Fala galera, Cachoa aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera eu estou aqui para o nosso segundo episódio da série Hardcore Clans Seguinte, eu postei lá o primeiro episódio, muita gente comentou dando dicas e tals e hoje eu estarei aqui né, fazendo essas dicas, no caso eu vou estar fazendo o que vocês pediram Infelizmente, eu já tinha uma gravação antes dessa e eu acabei perdendo, e o que eu fiz naquela outra gravação? Eu peguei o kit VIP que me deu esse Fujima com Protection 4 e tem Fire Protection também, o que é muito, muito bom porque se eu cair, por exemplo, numa lava, eu não vou tomar quase nada de dano Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu nem tomo dano para falar a verdade, essa é a realidade, eu tenho que ficar lá por muito tempo para tomar meio de coração Então, além disso, eu ganhei essa espada, eu ganhei esse machado, essa pá e uma picareta, só que a minha picareta, que tinha Fortune 1 e acho que eficiência 3 Infelizmente, eu já quebrei, por causa que eu minerei bastante, tudo que eu minerei, está aqui assando né, na verdade eu já esquentei os ferros que eu minerei e tudo mais Eu tenho aqui, nesse baú aqui, os carvãos, por quê? Por causa que eu vendi todas as redstones, eu aprendi a como faz para vender né, então o que eu vou fazer agora galera? Eu vou vender os meus ferros, para tentar pegar um pouquinho de coins, vocês podem ver que eu tenho 8.900 coins né, praticamente 9.000 coins E agora a gente vai vender todos esses ferros, para ver quanto de coins a gente consegue né, eu imagino que a gente vai conseguir cerca de, hum, não sei mano Acho que a gente vai conseguir chegar nos 15.000, será? Não sei ó, vamos lá, para vender é só da barra loja, pelo menos eu sou vip que eu consigo Aí chega aqui ó, se eu apertar aqui eu vendo 1, se eu apertar Ctrl e Q, não é aqui, desculpa, é aqui, se eu apertar aqui eu vendo 1, se eu apertar Ctrl e Q eu vendo tudo ó Cada pack dá cerca de 2.000, é, dá cerca não, dá exatamente 2.304 coins, então se a gente ver tudo isso a gente vai conseguir, acho que chegar uns 20.000 coins ali É, a gente passou dos 20.000 coins, tá bom, a gente precisa juntar galera, 50.000 coins para conseguir no caso criar o nosso clã Eu estava vendo aqui sobre o servidor Itaos e eu descobri que é assim, eu posso criar o meu clã a hora que eu quiser, só que eu preciso ter né, 50.000 coins Só que por exemplo, a minha base do meu clã, enquanto eu não colocar o Nexus, ela não vai ter proteção, então eu preciso colocar o Nexus para ter proteção Só que ao mesmo tempo eu preciso achar um lugar bacana, achar um lugar legal né, para colocar o Nexus num lugar que ele fique bem protegido Deixa eu matar esse zumbizão aqui, que essa espada aqui é boa E ó galera, eu tenho uma novidade, que mano ó, agora o servidor não está mais só para VIP, o servidor já foi liberado para os players Então velho, vem aqui jogar, o IP é hc.wombocraft.com.br, eu aconselho que você venha aqui jogar, eu estou aqui praticamente sempre né, eu estou jogando aqui bastante Além de que né, aqui você também pode encontrar o Eagle, o Neox e outros youtubers que também estão gravando E vale lembrar que se você quiser fazer parte do meu clã, que ainda não foi criado, mas será criado futuramente, é fácil Aqueles que mais me ajudarem nos comentários, dando dicas, auxiliando dos caminhos que eu devo seguir e tudo mais né Por exemplo, ah, eu não sei o que eu vou fazer com isso daqui, por exemplo, sei lá, eu não sei o que eu vou fazer com essa Enderpeel Aí você aí do outro lado da tela, você sabe como eu posso dar essa Enderpeel, então você comenta aí, por exemplo E aí eu vou estar sempre filtrando e salvando o nome, salvando o nome né, daquele pessoal que mais está ajudando Então todo mundo que me ajudar, eu estou salvando o nome, porque na hora que eu for recrutar para o meu clã Posso ter certeza mano, que você vai ter tipo, muita mais vantagem na hora de ser escolhido Vamos lá, isso aqui é uma mini base que eu fiz, eu coloquei aqui uns baús né, não é uma base... É só uma base para eu ir ficando né, eu tenho por exemplo aqui, deixa eu guardar no meu Enderchest Esse diamante que eu tive que minerar, por causa que eu, assim, eu tinha 17 diamantes e eu perdi Por causa que eu fui fazer o negócio lá e eu perdi os diamantes e aí me ferrou tudo né E hoje galera, o que eu vou fazer? Hoje eu vou explorar o The Nether Olha galera, eu entrei ali no Nether e eu vi uma coisa muito fera mano, eu vi uma coisa muito fera Inclusive eu vou levar um pouquinho mais de bloco aqui, porque eu acho que vai ser útil Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu fiz o portal do Nether, eu peguei essas obsides aqui, fiz o portal do Nether E mano, eu dei logo de cara com... cadê, 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 é só vir para cá isso Eu dei logo de cara com a fortaleza do Nether mano E isso é muito, mas muito bom, por quê? Porque com a fortaleza... já que o servidor está tipo, começando agora e tudo mais E eu sou uma das primeiras pessoas que comecei aqui a jogar Eu acho que eu vou ser o primeiro a achar essa fortaleza do Nether Eu não sei se no Nether todo tem mais de uma, se tiver mais de uma, o pessoal ainda vai ter bastante chances de pegar e tal Mas no meu caso, olha velho, eu sou muito... eu sou fera demais velho, eu tive muita sorte Enfim, por que essa fortaleza do Nether é tão importante? Aqui galera, tem spawn de Blaze Blaze, aquele mob que fica voando, flutuando e tacando fogo em você Então, aqui tem mob de Blaze E isso daqui vai ser muito bom, porque com o... se a gente matar o Blaze, ele vai dropar uma varinha Essa varinha, a gente consegue fazer aqueles... como é o nome daquilo? Não sei É tipo um negócio para fazer poção E poção aqui no servidor vai ser muito bom futuramente na hora de atacar e defender Porque a gente pode fazer poção de força, poção de velocidade, poção de regeneração Até poção de visibilidade para a gente tentar dar uma, né, uma espiada aí no pessoal sem que eles nos percebam Então eu vou aqui tentar... eu vou tentar subir lá em cima não, né Eu vou tentar subir ali, não subir lá em cima, porque subir lá em cima é muito redundante Eu tenho essas manias, né, de ficar falando, eu vou subir lá em cima Não, isso aí não existe, eu vou subir ali Não ali em cima, porque se eu vou subir já é ali em cima Mas vamos lá, isso aqui é uma gameplay de Minecraft, cachorro 1337 E não uma aula de português Ó, a gente precisa achar os spawns de Blaze E a gente precisa também achar aquele fungo do Nether É meio que uma plantinha que tem aqui nesse negócio E ela é essencial para fazer poção Então a gente precisa pegar bastante dela para depois fazer nossa plantação Inclusive a gente pode estar até vendendo se a gente quiser depois, mano Que é muito, muito bom mesmo Deixa eu só achar aqui os caminhos Será que aqui embaixo tem negócio? Por causa que, pelo que parece, eu não estou dando muita sorte aqui Nossa, eu pensei que ia cair Tá, tudo bem Vamos dar uma explorada aqui Isso aqui a gente precisa explorar bastante A gente precisa, tipo, não só pegar o que a gente precisa Mas tentar rapar tudo Para quem for aqui pegar depois Eu não ter deixado mais nada para essa pessoa Vamos ver aqui consigo Se eu achar, no caso, aquelas plantaçãozinhas Ou alguns Blazes Eu volto, galera Aqui, galera Eu achei aqui, no caso, o que eu estava procurando, né Uma das coisas que eu estava procurando, eu achei Que é esse spawnzinho de Blaze, né Então vamos ficar matando aqui os Blaze Deixa eu quebrar isso aqui para eles ficarem nascendo Não sei se isso daqui modifica, né Mas, enfim, eu já consegui aqui achar o spawn do Blaze E é isso daqui que a gente precisa, ó Blaze Hood A gente precisa de muita Blaze Hood Porque a gente consegue fazer bastante negócio daquele Para fazer poção e tudo mais, né Eu vou ficar deixando aqui os Blaze vão nascer Eles vão ficar tentando me tacar essas bolas Só que eu não estou mudando de fogo Então, para mim, não vai mudar nada praticamente, né Não é praticamente Não vai mudar nada, literalmente Cadê as varinhas? Não droppou varinha agora? Pô, quero as minhas varinhas, hein Será que dá para setar home aqui? Então eu vou fazer aqui, ó Barra home set Blaze Aqui, ó Barra home set Blaze Beleza, acertei aqui O negocinho de Blaze E vamos agora Tentar procurar, enquanto isso O... O... A plantação Isso, a plantação, ó Aqui tem outro spawn de Blaze Muito bom Vamos matar aqui Vem, boa, boa Duas varinhas já Se eu tivesse uma espada com lute Essa espada aqui não tem lute, não, né Não, essa espada aqui não tem lute Se eu tivesse uma espada com lute Seria muito bom Porque essa aqui ia dropar muito mais, né A espada com lute O lute é um encantamento Que, por exemplo, lá Eu vou lá e mato Um porco Ele vai dropar mais carne, entendeu Deixa eu ver o que tem nesse baú aqui Só uma cela de cavalo preto Vamos ver aqui o que a gente consegue, mano Eu sei que tá complicado de eu achar Aquela plantação, né, velho Eu sei Eu não tô achando aqui Tá difícil Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu acho aqui Vamos ver Não, aqui não tem nada É, eu vou dar mais uma procuradinha aqui, galera Se eu achar aqui Eu volto a falar com vocês Então, galera Voltei aqui E, mano, eu tenho uma notícia muito ruim Eu tinha dito que eu seria o primeiro a entrar no Nether Só que não, ó Alguém já veio aqui E alguém já pegou as plantações Mano Mano Isso é muito ruim Ah, meu Deus do céu Mas tudo bem Vamos ficar aqui Eu já achei estranho Quando eu abri aqui o baú E eu notei que tinha a sua armadura Porque normalmente tem esses baús Tem diamante, né Esses negócios assim Mas pelo menos a gente vai ter aqui O negócio do Nether Depois a gente pode comprar O... Como pode dizer? A gente pode comprar, acho que a plantinha Mas é fazer o que, né? A gente não tem muito o que fazer Eu vou andar por aqui Eu vou... Estranho Quando eu subi Não tinha essa areia E agora eu desci Tem areia Eu não tô entendendo Eu tô meio confuso O cachorro, etc Mas vamos, mano Vamos voltar pra cá Vamos tentar matar uns blazes Vamos tentar levar Ah, não É aqui que a gente tava certo Vamos lá Talvez o cara não tenha explorado Aqui por completo Então talvez ainda tenha Em algum lugar Um pouquinho daquelas plantinhas Eu acho que não Eu acho que não Deixa eu ir pra home do blaze Pra ficar matando eles ali Mas assim Eu já não... É, não adiantou muito, né? Acho que vai ser melhor Se eu quiser Comprar na loja Futuramente Quando eu tiver bastante dinheiro Por enquanto não vai Não vai adiantar muito, não E você morre, meu amigo Isso, você morre Ai, meu Deus do céu Por que eu caí aqui, mano? Mas vamos lá Acho que isso daqui tá bom já De blaze hood, né? A gente deixa guardado Pra quando a gente precisar No nosso winder chest Aí quando a gente precisar A gente vem aqui e pega Deixa eu só matar Esses restinhos aqui Desses blazes Porque eu não quero... Sai Sai você também Sai você também Você é legal Você é mais legal ainda E a gente pode explorar Um pouco o nether Se a gente quiser A gente pode explorar Um pouco o nether É, o nether vai ser Muito importante Porque eu quero fazer Os meus cofres, né? Então já que eu quero Fazer os meus cofres Cofres é onde eu vou Guardar os meus itens Mais preciosos O nether é um bom lugar Eu fazer escondidinho Embaixo da lava Assim, né? Eu acho que é uma boa Não sei Eu acho que é Porque fica muito mais difícil Do pessoal achar E tudo mais Então vamos ver O que a gente vai fazer No caso Por enquanto Eu vou tentar Eu preciso achar Onde é o meu portal Por causa que eu quero voltar Queria voltar pra casa, né? Mas eu preciso achar Onde é o meu portal Eu vou tentar achar Checar o meu portal E quando eu achar Eu volto Será que tem como dar barra e spawn? Acho que eu tenho que sair do nether Pra dar barra e spawn Ah não Eu posso dar barra e spawn Interessante Deixa eu só me esconder aqui Pra nenhum mob me atrapalhar Calma aí Aqui, ó Beleza Deixa eu só me esconder aqui E vamos voltar pro spawn E ver o que a gente pode fazer Beleza, galera Tô aqui no spawn E agora eu vou ver Se aqueles negócios Que eu estava atrás Tem como comprar E também qual o preço, né? Pra ver se vale a pena comprar Ou se vale a pena eu correr atrás Ó, galera Eu tô preocupado aqui Porque Ah não, geral Aqui Então, ó Tem como comprar A própria O próprio negocinho De fazer, né? E Eu só não sei se tem como comprar O fungo, né? O fungo, pelo que parece Não tem como comprar, não Mas O fungo do nether, né? Mas a mesa, pelo menos De fazer lá as poções Dá pra comprar tranquilamente O que eu não tô achando aqui É só o fungo Eu tô vendo tudo aqui E não tô achando Pô, será que realmente Não deve ser aqui em geral? Não Eu acho que o fungo Não tem como comprar A gente vai ter que depois Tentar desenrolar Com alguém que tem Alguém que pegou, né? Tentar descobrir Quem foi que pegou Lá no negócio E depois Tentar negociar com ele Pra ver se ele nos fornece Um pouquinho de fungo, mano Enquanto isso, agora O que eu quero fazer? Eu vou lá pra minha home Vou pra minha home Caverna Aqui, ó Barra home caverna E eu vou querer minerar Mais um pouco Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui assando Nossa, tem ferro pra caramba Aqui pra assar E não esquentou Será que tem outros Aqui também que tá faltando? Deixa eu ver Aqui não, aqui não Não, tá É, não Eu vou tentar achar agora Uma caverna Pra minerar E eu também preciso fazer Uma coisa urgente, mano Eu preciso fazer Começar a fazer A minha Mini base Podemos assim dizer, né A minha primeira base Vai ser só um lugarzinho Assim pra eu ficar Pra onde o pessoal Que é do meu clã Eles vão construir o negócio E também vai ter que ter O lugar onde a gente vai Colocar o nosso nexus O nosso nexus tem que ficar Muito bem protegido Eu não sei Eu vou fazer só uma mini base Eu vou deixar depois Quando eu começar a recrutar Um pessoal Eu vou começar a pedir Pra esse pessoal Que eu vou recrutar Pra eles me ajudarem A reformar a base Expandir ela Proteger Eu queria contratar Alguém pro clã De começo Eu queria contratar As seguintes pessoas Eu queria contratar Um builder Um cara que manjasse De construções Essas coisas Que soubesse proteger Bem a base Deixar ela bonitinha E organizada por dentro E junto com esse cara Eu ia pegar um Pra ajudar ele Porque builder Trabalhar sozinho Ainda mais aqui Colocando bloco por bloco É complicado Então eu preciso de No mínimo assim Pelo menos pra construir Minha base De dois membros Do nosso clã Pra me ajudar A fazer a base E até não me ajudar Mas mais pra fazer Por causa que eu manjo Muito pouco dessas coisas E o que eu vou fazer agora Galera Eu vou dar uma Ó tem um ferro aqui Que eu passei E eu nem percebi Eu vou tentar dar uma Mineradinha agora E tudo mais Eu também queria uma mesa De encanto Pra tentar fazer Mas aqui tipo Encantar Eu precisaria Das estantes de livro Pra pegar o encantamento alto Eu não quero encantar Com o encantamento baixo Pra não me encantamento ruim Eu quero pegar aquele encantamento Tipo fortão Tipo fortuna Eficiência Então eu vou dar uma Minerada aqui galera E quando eu tiver Já conseguido Minerar bastante Também né Mas bastante ferro Pra vender e tudo mais Eu volto Deixa eu só agora Rapidão aqui Barra loja Só pra Só pra conseguir vender Essa redstone aqui ó Beleza Só pra vender Essa redstone E vamos Dar uma mineração Intensa agora Forgive and make amends And I can't wait To see you again Beleza galera Vocês podem ver Que eu fiquei minerando Aqui né Eu tô tentando pegar Bastante ferro Porque ferro é muito bom Porque tipo Tem bastante Você consegue fácil E com ferro Você consegue bastante coin né Porque já que você consegue bastante E de maneira fácil Dá pra vender bastante galera Mas é isso pessoal Por aqui vai se encerrando Esse curto episódio De Hardcore Clã Foi um episódio bem curto mesmo né Foi o segundo episódio Mais tranquilo Eu tentei lá pegar Os negócios do Nether Dei uma minerada Vendi aqui os ferros né Eu descobri como faz Pra vender finalmente Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se vocês gostam dessa série Vocês querem cada vez mais vídeos Dessa série muito muito épica Não se esqueçam de me dar dicas Aí nos comentários né Do que eu posso fazer Quais caminhos eu posso estar tomando Pra me sair cada vez melhor Aqui nessa série Porque como eu disse né Como eu disse no primeiro episódio Agora estou repetindo Eu sou meio leigo Eu sou meio ruimzão aqui Não manjo muito de nada Então a ajuda de vocês Vai ser muito muito importante pra mim Além de que Se você quer fazer parte aqui Do nosso clã Eu vou pegar aqueles Que mais me ajudaram Então eu vou pegar Tipo aqueles que mais me ajudaram E tudo mais E vou estar recrutando aqui Para o meu clã Que eu estarei criando em breve Beleza galerinha Mas é isso Até o próximo vídeo Falou